Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje da terceira Cúpula América do Sul, países árabes em Lima, no Peru. O encontro foi aberto ontem por ministros de relações exteriores. Eles prepararam uma agenda de cooperação nas áreas econômica, social, cultural e de meio ambiente. A repórter Daniela Almeida está em Lima e acompanhou a reunião. A terceira Cúpula da América do Sul e países árabes, ASPA, em Lima, no Peru, tem como tema por uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. O encontro começou nesta segunda-feira com uma reunião de ministros das relações exteriores, representantes das duas regiões. Eles se reuniram para definir os detalhes da Declaração de Lima, que será assinada nesta terça-feira pelos chefes de Estado e de governo. O documento vai tratar de temas políticos, econômicos, culturais e assuntos relacionados ao meio ambiente. Na abertura do evento, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, falou das oportunidades de intercâmbio criadas entre a América do Sul e países árabes, como, por exemplo, o turismo e a biblioteca comum às duas regiões. Entre muitas outras realizações, já podem ser consideradas como êxitos. Além de discutir a redação final da Declaração de Lima, o Conselho de Ministros das Relações Exteriores estabeleceu uma agenda de cooperação com reuniões que vão acontecer em países árabes e da América do Sul e que vai tratar de temas como meio ambiente, energia, economia e comércio, educação e cultura. De 2005 a 2011, o intercâmbio comercial entre a América do Sul e os países árabes cresceu mais de 100%, passando de 13 bilhões de dólares para 27 bilhões de dólares. Neste mesmo período, o crescimento do comércio entre o Brasil e os países árabes foi de quase 139% e chegou a cerca de 25 bilhões de dólares. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.